Haribo, hoje eu vou contar um passatempo envolvendo o Irada e Krishna, que é muito bonitinho. Conta a história do encontro de Irada e Krishna em Sanket, que é uma região lá de Vraja, que é muito bonita. Vraja era o local, uma região grande, que tinha umas 12 florestas, mais ou menos, e Irada e Krishna moravam ali pertinho. Então, esse local, Sanket, ficava ali, num ponto específico, mais ou menos ao norte de Varshana. E Varshana era a vila onde Irada morava. E Krishna morava na vila, ali na região de Gokula, que era perto um do outro relativamente, mas eles moravam em locais separados. Então, essa história começa mais ou menos no seguinte. Krishna estava matando, na verdade, um demônio chamado Kaliya, ou Kaliya, uma serpente, com muitos e muitos e muitas cabeças. Aí, quando ele estava derrotando essa serpente, tanto a serpente Kaliya quanto Krishna, eles estavam dentro do rio Yamuna, que é a serpente que estava lá, no rio, e Krishna foi lá para poder derrotá-la. Aí, ele subiu na cabeça de Kaliya, começou a pisar, assim, em todas as cabeças da serpente. Pá, 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 pisou um monte. E isso estava, de certo modo, até ferindo a serpente. E ele começou a dançar, lá no alto da cabeça da serpente. E, quando ele estava lá em cima de Kaliya, ele olhou lá para baixo, ali na margem do rio Yamuna, e estava um monte de gente assistindo, né? Estavam os moradores ali da região, estava Aradharani com as golpes, que são as amigas de Irada e Krishna, né? E, daí, ele lá no alto, ele olhou para Aradharani, e ela estava, assim, meio atônita, né? Olhando aquele acontecimento esplêndido, né? Poxa, tinha um menino ali dançando na cabeça de um demônio serpente. E, daí, Krishna olhou para Arada e ficou, assim, extasiado. Ele pensou, nossa, que mulher mais bela. Nossa, eu acho que estou apaixonado. E, daí, ele ficou, assim, meio que fissurado por Aradharani. Só que, ele estava ali derrotando uma serpente, ele não podia fazer nada, né? E, largar a serpente ali e fazer alguma coisa com o Aradharani não dava, né? Aí, ele terminou de matar o demônio e tal. E, depois disso, ele foi conversar com o Subala, que é um amigo de Krishna e também de Irada, né? E, Subala chegou, Krishna, eu tenho percebido você um pouco apreensivo. O que está acontecendo? Aí, Krishna contou, ah, quando eu estava matando a Kalia, lá de cima, eu olhei para outra margem do rio Yamuna e vi uma moça muito bela, rodeada de amigas. Eu preciso muito me encontrar com ela, porque minha mente, agora, foi capturada por essa moça. Então, aqui, eu vou fazer um adendo bem importante. Porque Irada e Krishna já se conheciam, né? Antes dessa história acontecer. Mas, nesse momento, porque todas essas atividades de Irada e Krishna são o teatro, né? Eles sabem tudo o que vai acontecer. Só as outras pessoas envolvidas que não sabem. Então, nesse momento, dá para dizer que podem ter sido duas coisas que aconteceram. Ou Krishna, Krishna e Irada, né? Porque, mais para frente, eu vou contar um pouquinho mais da história, vocês vão perceber. Ou Krishna e Irada estavam completamente ensandecidos de amor, que é como, entre aspas, tivessem se esquecido da existência um do outro. Porque, ao longo dessa história, vocês vão ver que eles se tratam como, praticamente, como se eles não se conhecessem. Ou, ambos optaram por tratar essa história com um humor diferente. Entendeu? Como se eles não se conhecessem. Cada história de Krishna tem um humor, que a gente chama, né? E, daí, nessa história, pode ser que eles tenham optado por fazer um teatro um pouco diferente, né? Com um humor diferente, como se eles não se conhecessem, né? Ou como se eles não lembrassem do outro. Então, pode ser um desses dois. Realmente, eu não sei qual que é. Até porque algumas histórias de Irada e Krishna estão muito envoltas em mistérios. Tem coisas que, às vezes, realmente não dá para saber. Aí, né? Ele chegou lá e falou para o Subala, que tinha visto uma mulher muito bela, que capturou o coração e a mente dele. Aí, o Subala ficou ouvindo a descrição que Krishna estava dando de Irada Arani, né? Mas, ele nunca... Krishna nunca falou o nome Irada. Ele só descreveu a moça como se ele não a conhecesse. Aí, o Subala falou, ah, eu vou dar um jeito, então, de você se encontrar com ela, Krishna. E saiu correndo. Aí, ao mesmo tempo, lá em Varshana, né? Na vila onde... Na região ali onde Irada morava. Ela estava conversando com Lalita. Que Lalita era uma das principais amigas confidentes de Irada, né? Uma das principais golpes. E ela estava falando, ai, Lalita, eu estou perdida. Porque eu ouvi a mãe Purnamasi falando o nome Krishna. Purnamasi, ela era como se fosse uma conselheira de Irada Arani. Ela era uma senhora, né? Uma senhora idosa já. Muito sábia, muito, muito respeitada. E a Purnamasi era avó de Madhu Mangala. E Madhu Mangala era um amigo de Krishna. Então, a Shirada estava falando para Lalita, ah, eu escutei a mãe Purnamasi falando o nome Krishna. Quando eu escutei esse nome, meu coração foi arrebatado de amor. E eu fui completamente, minha mente foi também raptada por esse nome. E eu não consigo mais estar aqui em nenhum lugar. Eu estou sempre pensando nesse nome. E depois, Lalita, eu escutei uma pessoa tocando uma flauta. E eu fiquei, assim, maravilhada como sou daquela flauta. E eu também fui capturada pelo som dessa flauta. Entendeu? Então, eu também me apaixonei por essa pessoa que está tocando a flauta, que eu não sei quem é. Aí, depois, Lalita, eu sonhei com um rapaz negro, né, em sua forma Shamasundra. Que Shamasundra é forma de Krishna bem negro, com a tez bem negra mesmo. Eu sonhei com um rapaz negro. Ele estava ali pertinho do rio Yamuna. E daí, eu também fui capturada pela beleza daquela figura. E ele tentou me abraçar e eu não deixava. Ele tentou ficar perto de mim e eu não deixava. Porque, afinal, né, Lalita, eu sou uma moça casada, né? Porque, nesse período, Radharani já era casada. Então, ela estava se lamentando para Lalita. Meu Deus, eu sou casada e estou apaixonada por três pessoas diferentes. Porque, né, Radharani não tinha conectado que tanto Krishna, quanto o rapaz da flauta, que o Shamasundra, era a mesma pessoa. E ela falou, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu sou uma dona de casa, casada. Ah, meu Deus! Estou apaixonada por três pessoas diferentes. Eu estou muito aflita. Eu não sei o que fazer. Aí, enquanto a Radharani contava isso para Lalita, Lalita escutava. E ela disse, Radha, fica tranquila. Você não precisa se afligir. Tanto Krishna, quanto a pessoa que tocou a flauta, quanto esse belo rapaz negro dos seus sonhos, são a mesma pessoa. Então, relaxa, relaxa. Fica de boa. Enquanto elas estavam conversando isso, o Subala, aquele amigo de Krishna lá, que estava conversando com Krishna anteriormente, chegou lá na casa delas. Ele chegou meio atônito assim, aí a Lalita viu aquilo, aí a Lalita chamou ele num canto, né? Daí os dois conversaram de modo mais privado. Aí o Subala falando para a Lalita. A Lalita, Krishna, enquanto estava matando lá a serpente Kaliya, ele viu o Radharani e daí ele está completamente apaixonado por ela, ele está desesperado, louco de amor e precisa se encontrar com ela, porque ele está realmente muito, muito nervoso, ansioso. E daí a Lalita falou, ah, Radharani também, ela também está desesperada para se encontrar com Krishna. Tanto que o Radharani estava até demonstrando alguns sintomas de loucura, né? Porque ela estava lá tão ansiosa, pensando em Krishna, apaixonada, querendo se encontrar com ele, que ela estava assim, às vezes ela parava e ficava assim. E as amigas de Irada chamavam ela e ela ficava... E às vezes ela ficava sozinha, conversando sozinha, como se estivesse ensandecida mesmo. Aí as Gopis estavam ficando preocupadas com o Radharani, né? Daí eles entenderam, ah, tudo isso é motivo de... é a paixão, é avassaladora que acometeu os dois. Eles precisam se encontrar. Daí o Subala disse, mas meu Deus, Lalita, é impossível isso acontecer. Irada é uma moça casada. Irada é filha do rei Vrishabano. E Krishna é filho do rei Nanda Maharaj. Eles são filhos de reis, eles precisam dar exemplo, não pode ficar se encontrando assim, né? Soturnamente, fortuitamente, de modo escondido, né? Ocultamente, eles não podem fazer isso, né? Eles são filhos de reis, eles precisam dar o exemplo. E daí o Subala continuou. E outra, Shridama, que é o irmão de Irada, ele é amigo de Krishna. Então Krishna geralmente está junto com o Shridama. Aí se o Shridama descobre que Krishna vai se encontrar com Arada, né? Porque Arada é irmã de Shridama. Ai, meu Deus, ele vai reprovar completamente essa atitude de Krishna e vai ficar muito bravo. Daí o Subala estava desesperado também. Como que eles vão se encontrar? Ó, meu Deus, o que fazer? Aí a Lalita, que era muito sábia, muito esperta, ela falou, calma. Os dois estão apaixonados. E eles precisam se encontrar porque ambos estão com sintomas de amor estático, né? Que é esse êxtase do amor avassalador. Então eles precisam se encontrar, senão eles vão parecer duas pessoas loucas, né? Aos olhos da sociedade. Aí a Lalita falou. Ao norte aqui de Varchana, que Varchana é onde tanto a Lalita quanto a Arada moravam, né? O local onde elas moravam. Ao norte de Varchana tem um local muito bonito, uma região chamada Sankhet. Que tem uma floresta muito bela lá. Então, lá, como é um local, assim, meio que oculto, desconhecido, eles podem se encontrar lá. Só que daí, Subala, você vai ter que fazer algum arranjo lá em Gokula pra Krishna poder chegar até lá. Porque eu vou fazer um arranjo pra Aradharani também poder ir até lá. Aí o Subala ficou super feliz e falou, tá bom, eu vou contar isso pra Krishna. Eles marcaram mais ou menos um horário, né? Que era mais ou menos no final do dia, pra tanto Urada e Krishna se encontrarem lá em Sankhet. Aí o Subala foi dar o recado pra Krishna. Enquanto isso, a Lalita foi falar com Urada tudo o que tinha acontecido, a conversa que tinha rolado com Subala. Aí a Aradharani ficou muito feliz. Krishna também ficou muito feliz quando ficou sabendo das notícias que o Subala trazia. E daí, no final do dia seguinte, tanto Urada quanto Krishna e as Gopis foram todos até Sankhet. E todos eles se encontraram ao mesmo tempo, né? Porque a Irada foi acompanhada das Gopis. Porque as Gopis são muito queridas por Krishna. Então, daí, todos eles se encontraram lá. E Irada e Krishna também puderam desfrutar de um momento a sós durante esse encontro. Então, essa é uma história muito louca, né? Porque parece que Irada e Krishna deletaram da mente um do outro, né? A existência um do outro, né? Eles pareciam desconhecidos um para o outro, né? Porque, afinal, a Urada já tinha escutado em vários outros momentos anteriores a falta de Krishna. Ela sabia que era dele. Mas aí, nessa história, né? Eles fazem um teatro, né? Um teatro um pouquinho diferente. Para a história, assim, ficar, às vezes, um pouco mais apimentada, né? Um pouco mais, assim, uuuh, o que vai acontecer? Então, a gente sabe que é tudo um teatro do divino. Muito obrigada, gente. Hare Krishna. Radi, Radi.